Ele perdeu tempo, eu perdi tempo, não era a solução, então não adianta, não é a melhor solução necessariamente, mas é a melhor solução que pode ser aplicada àquela situação. Como resolver o problema da falta de experiência em projetos? Esse é o tema da nossa Unicast, hoje nosso podcast exclusivo no canal da Unicast, e hoje com entrevistada a Ana Nélia, a nossa famosa Ana da Unicast. Tudo bem, Ana? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Maravilha. Pessoal, eu sou o Guilherme, para quem não conhece ainda, sou um dos cofundadores da Unicast, e de vez em quando vocês vão ver a gente aqui no podcast se trocando, a quem está fazendo o host. Para quem ainda não conhece, o nosso objetivo aqui da Unicast é trazer ideias, dicas que auxiliem os engenheiros civis dentro das práticas, principalmente projetuais, dentro da área BIM. Então vocês sempre vão estar vendo esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal, no nosso podcast. E você, engenheiro civil, uma pergunta que eu quero fazer para você. Se você pudesse projetar na hora que quiser, trabalhar de onde estiver, de forma totalmente online, colaborativa e super organizada, mesmo sem nunca ter trabalhado só com foco no projeto antes. Sabe que isso já é realidade hoje aqui dentro da Unicast, e acontece com engenheiros que já estão na nossa rede colaborativa, que são os famosos champions. Se você ficou interessado, então manda um direct no Instagram dessa pessoa aqui, anadalmi, é o arroba dela, com a palavra champion. Eu escrevi champion, que também vai dar certo. A gente aceita, a gente aceita o champion. Mas hoje a gente vai falar de um tema que tem chegado cada vez mais para nós, o pessoal tem feito muito essa pergunta. Que é assim, cara, ok, eu ainda não tenho experiência específica em um determinado tipo de projeto, ou ainda me formei há pouco tempo, também não tenho experiência geral na engenharia. Como é que eu resolvo esse problema? Cara, para eu ter experiência, eu tenho que experienciar, né? Eu tenho que poder viver em engenharia. E para falar desse tema, mostrar como é que foi essa jornada, eu vou chamar então a Ana aqui, que é o nosso cabelo branco, oráculo da Unicast, 17 anos já de estrada aí na engenharia civil, para falar como é que foi a jornada dela nesse aspecto. Que vai trazer muitas dicas para você também poder superar a questão da falta de experiência e se tornar um engenheiro aí que não vai ter sempre segurança e sempre passando em qualquer entrave. Como é que foi para ti, Ana? Conta para nós. Bom, se apresente. Isso, eu acho que antes de eu contar como é que foi essa jornada para mim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Então, o que eu experienciei nessa vida, né? Então, eu sou a Ana. Ana, dá um i no Instagram. E eu sou formada há 17, 18 anos, está fazendo agora, né? Então, e nessa minha jornada, eu comecei trabalhando com parte de projetos, foi o meu estágio na universidade. Eu entrei dentro de um escritório da área de projetos complementares, de edifícios multifamiliares, torres, residenciais. Depois que eu fiquei ali uns 3, 4 anos, eu quis muito, eu tinha muito desejo de ir para a obra. Eu queria muito experienciar a dinâmica de obra. E aí, eu consegui estágios também nas residências, nos residenciais multifamiliares, nos prédios residenciais. E fui para fazer a gestão de obras, fui aprender como é que funcionava. Me formei ali dentro. Comecei como engenharia júnior, né? Como recém-formada dentro de obras, tocando obras. Fiquei muito tempo ali. Depois, eu ainda mudei, fui para a gestão de obras. Fui trabalhar no centro-oeste do Brasil, com gestão de obras industriais daí. Não mais residenciais. Que era totalmente outra coisa, Guilherme. A gente acha que, né? Ah, legal, tranquilo. Eu vou lá fazer gestão de obra industrial. Era outro mundo, era outra necessidade, eram outros apelos dos clientes, né? Então, na residencial, gente muito com qualidade. Na industrial, gente muito relacionada a prazo. Num lugar difícil de acesso, difícil de materiais. Lá foram desafios muito gigantes na minha vida. E lá por 2008, 2009, eu resolvi voltar. Voltei para Santa Catarina, que é de onde eu sou. Fui novamente trabalhar na área de obras de prediais, ali em Balneário Camboriú, as grandes torres, né? Tudo acontece ali. Então, eu queria estar onde tudo acontecia. Mas me veio um desejo muito grande de empreender naquele momento. Então, eu fiquei ali trabalhando um ano depois disso e resolvi empreender. Eu queria ter o meu escritório de engenharia. Então, eu fui para uma cidade vizinha, abri o meu escritório de engenharia. E naquele momento, eu fazia tudo quanto é tipo de serviço que existia. Eu fazia projeto, eu fazia obra, eu fazia laudo, eu fazia benzimento. Parecia lá, eu fazia porque eu achava que o empreendedor era o cara que devia realmente aceitar, dizer sim a todos os serviços que vinham. E essa minha jornada durou alguns anos. Eu também foquei, fazia empreitada de obra, obra pronta na mão. Mas não deu certo, Guilherme. Não deu certo. Eu acabei fechando a empresa. E por vários motivos, que eu acho que pode ser até um outro podcast que a gente pode falar aqui um pouco dessa minha experiência lá. Mas... E tudo isso, toda essa minha jornada me ajudou, principalmente fez com que eu fosse quem eu sou hoje. E ter a experiência do que eu tenho hoje. E aí, depois que não deu certo, eu comecei a trabalhar como autônoma ali em casa, com projetos que eram o meu grande desejo, eram o meu grande sonho. Eu queria muito viver de projetos. Aí comecei a trabalhar em casa, autônoma, veio a maternidade, os filhos, e eu fiquei mais em casa, pude trabalhar mais de perto com eles, e isso foi legal. Até que, por um devaneio, por uma crise, um fundo do poço, tudo junto acontecendo, veio a ideia de fundar o que hoje é a UI, né? Que era trabalhar com projetos de forma remota, via online. E hoje estamos aqui falando com vocês, depois de toda essa jornada. Então sim, eu acredito que eu tenho aí uns 15 a 20 anos de bastante experiência para trocar com vocês e contar como é que foi essa minha jornada aí. Isso aí, Ana. Até um dia a gente vai ter que fazer um podcast exclusivo só sobre a Projeto Estrutural Online, que foi esse devaneio, esse rompimento do período da crise ali. Mas enfim, não vamos dar spoiler para um futuro episódio, que é o surgimento da UI por meio da Projeto Estrutural Online. Mas, Ana, cara, nem sempre foi assim, né? Esse tempo passou, o pessoal, acho que está fácil para ti agora, já tem 17, 18 anos de estrada aí. Mas como é que foi antes? Como é que tu rompeu as barreiras da falta de experiência para conseguir ir ganhando teu espaço no mercado? Como que eu rompi as barreiras? Galera, eu rompi a barreira errando bastante e aprendendo com os erros. Basicamente, foi isso, Guilherme, né? Como engenheira recém-formada, eu tinha muita insegurança, eu tinha muitas dúvidas em tudo que eu estava fazendo. Mas eu também tinha muita confiança em mim, né? Só que é difícil no começo, principalmente quando você está sozinho, né? E naquela época, eu não sei se por causa que era naquela época ou se porque eu não tinha essa mente de compartilhamento de tudo que eu tenho hoje, mas não era tão fácil você achar pessoas para compartilhar, para te ajudar, para trocar ideias como a gente tem hoje. Hoje a gente tem a nossa rede colaborativa, a gente tem a nossa comunidade, né? Inclusive, acho que a gente podia deixar um convite aqui para o pessoal da comunidade, Guilherme. O que você pode fazer? Claro, por favor. Pessoal, a gente tem uma comunidade chamada Projetos BIM, né? É uma comunidade aberta para todos os engenheiros, arquitetos, construtores, todo mundo que é da área da construção civil. E lá a gente troca informações todos os dias, inclusive dúvidas projetuais que podem acabar surgindo e que você não precisa errar sozinho. Você pode contar com o apoio dessa comunidade para você aprender, para você solucionar e para você evoluir essa sua dúvida entre outras coisas. Então, vamos deixar o link aqui embaixo, né? Isso, tem um link na descrição. Vamos deixar o link aqui para o pessoal poder entrar e participar dessa comunidade. É muito valioso. Então, vamos lá. Eu não tinha nem esse desejo de comunidade, não sabia que isso existia. Então, foi muito difícil e muito perigoso, né? Digo perigoso porque, como eu falei, eu aprendi muito com erros. Alguns erros muito básicos, sem grandes problemas, mas outros erros que talvez poderiam ter, de alguma forma, até prejudicado demais a minha carreira, né? Então, que nem diz um ditado, é mais sorte que juízo quando tu está sozinho e tem que aprender, né? Então, foi essa a minha jornada, foi esse. E hoje eu estou muito aqui porque eu quero muito compartilhar esses erros, né? Que eu sempre digo assim, não erra, cara, eu já errei por você. Que a gente disse para os nossos alunos, né? Então, e trocar essa experiência para que isso não precise acontecer com todo mundo. Porque eu achei uma coisa bem ruim lá atrás que aconteceu, de eu estar sozinha nesse momento. E eu acho que a gente pode fazer uma virada de chave para que isso não aconteça com os outros, né? E os novos engenheiros ou os engenheiros que estão querendo mudar de área aí para projetos agora, por exemplo, não precisam sofrer essas consequências, né? Então, Ana, tu acredita que a falta de experiência pode ser algo perigoso para o engenheiro civil, para quem está trabalhando com projetos? Ah, com certeza, Guilherme. Com certeza ela pode ser algo bem perigoso. Porque, como eu falei anteriormente, assim, você tem que ter cuidado. Se você não está prestando atenção nisso, se você está muito confortável com tudo, hoje, mais do que na época que eu comecei, que foi lá em 2005, né? Hoje, inclusive, tem uma rede, redes sociais, internet, você não precisa nem levar, vou falar, você não precisa nem levar um processo judicial para você ter um problema com o seu nome ou com a sua empresa. Hoje, às vezes, uma postagem difamando o seu nome como engenheiro ou o nome da sua empresa na sua região, aquilo ali já pode acabar com a tua vida profissional naquele momento, né? Naquele local. Então, é perigoso, sim. Fora que, além de você, talvez, perder a oportunidade e o nome, o reconhecimento que você tanto lutou e tanto estudou para ter, também tem a questão até de prejuízo financeiro que você pode acabar tendo. De novo, não estou falando nem de ações judiciais, estou falando, realmente, de prejuízo em obra que você pode gerar porque você não estava seguro, porque você esqueceu de ver alguma coisa e aquilo pode gerar prejuízos, né? Que o seu cliente vai estar te acionando para ser resolvido, né? O seu cliente, a empreiteira e tal. E eu, como era profissional, muitas vezes fui na obra e muitas vezes tive que lidar com situações assim de gastar o meu dinheiro, né? Para resolver uma coisa que eu não tinha visto com clareza na hora do projeto. Tá, então, deixa eu entender uma coisa. Então, eu me formei ou já estou no tempo no mercado, mas eu não tenho experiência, acabou para mim. É isso? Não, então, você, como eu disse, você pode experienciar tudo isso sozinho, né? E aí você vai levar o quê? Uns 10, 15 anos para você conseguir realmente aprender isso sozinho, experienciar, errar e aprender com os erros. Essa, gente, é uma forma de errar e aprender com os erros, é uma forma de aprendizagem de qualquer área. Nós não estamos falando aqui de engenharia, nós não estamos falando só de projetos. é uma forma de experienciar e aprender e evoluir em qualquer área. Mas, o que a gente quer apresentar aqui para vocês e falar aqui para vocês é que existe uma maneira e a gente pode comprovar isso que a gente já está usando, já está testando os nossos alunos e nos nossos champions, na nossa rede aí, que em vez de você ficar esses 10 anos sozinho, errando e aprendendo, como comunidade, né, e com o volume de projeto, a gente pode estar experienciando tudo isso junto, compartilhando todos esses conhecimentos e às vezes em vez de você fazer isso em 10 anos, você fazer isso em 1. E eu garanto que é possível. E hoje nós vamos falar que como, hein? Isso aí, Ana. Agora, Ana, cola para nós algum dos problemas que mais acontece pela falta de experiência, assim, que tu já viu que já ocorreu contigo ou que tu vê ainda ocorrer com os outros. Pô, isso aqui acontece porque faltou a visão da vida ali para a pessoa. Ah, então eu vou começar dos mais lights. Vamos começar assim para não assustar o pessoal aqui também, né? Vamos lá, pessoal. Desde, vamos lá, apresentação de projeto. Não sei como vamos chamar de apresentação de projeto, mas vamos lá. Cuidado com as pranchas, pessoal. Pranchas legíveis, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui, pessoal, foi porque eu já comi bola nisso. Eu vou falar. Então, textos legíveis, espessura de linhas para mostrar o que era uma cota, o que era uma parede, o que era uma forma. Então, cuidado na apresentação desses itens, né? Na leitura desses projetos em obra. Cores de plotagem. Cara, teve uma vez que eu peguei e plotei uma prancha e todos os textos saíram em amarelo. E para quem não sabe, gente, plotagem em amarelo no papel branco, você não identifica nada, né? Embaixo de um dia de sol mesmo, muito menos texto. Então, todos os meus textos estavam em amarelo. Era ilegível, Guilherme. E pode parecer assim que eu estou falando aqui erros muito bobos, assim, muito... Ah, mas isso aí nada a ver. Gente, se alguém não consegue ler o teu projeto, como é que vai executar? Por mais que vocês fizessem o melhor projeto do mundo. E outra, é um erro bobo, mas aí é que eu tinha vergonha dele ter acontecido. E daí, quando me chamavam na obra, vem ver aqui o projeto que tu entregou para a gente. E eu chegava lá na obra e vi aquilo, eu morria de vergonha. Meu, como é que eu entreguei o negócio daquele? Como é que eu não tive esse cuidado? Escala errada, margem. Então, gente, são erros que eu cometi e que me fez passar vergonha. E às vezes, como eu digo, pode ir. Já pensou se o cara na época tivesse um Instagram e marcasse aqui, olha aqui o cuidado que essa engenheira fez com o projeto? Então, acabava com o meu negócio, acabava com o meu nome. Com todo aquele reconhecimento que nós engenheiros estudamos cinco anos para ter, lutamos para que a pessoa nos contrate o nosso nome, às vezes, um cara pode botar por água abaixo porque teve uma falta de cuidado realmente nossa ali. Então, esse, por exemplo, essa experiência, eu já sofri ela e já aprendi com ela e hoje eu tenho um cuidado muito grande, né? Foi muito tempo na apresentação das minhas pranchas. E eu vejo chegando ainda hoje projetos sem esse tipo de cuidado. De qualquer disciplina, pessoal, de arquitetura, de engenharia, de hidráulica, de estrutura, acontece bastante de a gente pegar projetos que tu não consegue ler um texto, tu não consegue distinguir o que é uma coisa ou outra. Então, só aí já foi um grande ganho para mim, por mais simples que foi a situação, né? É, e pessoal, às vezes eu acho que não faz diferença essa questão de cuidar com a prancha. Aqui dentro do comercial da Uní, onde eu estou mais ativo trabalhando, quando a gente apresenta o projeto de exemplo nosso para outras pessoas pelo Brasil, muitos fazem elogios, pô, mas que legal a forma que vocês apresentam, como está bem apresentado a iraquia de traço, a dinâmica da prancha. Então, além de ser benéfico para a obra, não trazer problemas, falta de informação na obra, depois está pouco legível, também impacta na hora de você fechar um contrato. Então, você tem uma diferença aí nessas iraquias de traço no cuidado da plotagem. É, o cuidado com a prancha, pessoal, ele é fundamental. E não pensem que isso é um cuidado que é pouca coisa. É a tua entrega. Se você, engenheiro, não tem cuidado com a entrega do teu serviço, teu entregável, é ele que vai para a obra, é ele que vai fazer o branding, a tua marca lá. Então, cuidado, entregue um projeto legível, entregue um projeto entendível. É o mínimo que a gente pode fazer. Não interessa se está a sua melhor solução ali, se o pessoal não consegue ler, não consegue entender o que deve fazer. E isso conta muito, sim, no nome do engenheiro. Opa! Boa! É, tem alguns macetes que eu gosto de usar, inclusive, às vezes, para dar uma olhada, isso tem que avaliar dentro da tua tela, mas, por exemplo, se tu bota um PDF de uma prancha tua numa escala de 88% no PDF na minha tela, eu vou lá e pego uma régua e meço a margem para ver se a margem está com centímetro e 2,5 na tela, ali tu já consegue ver se está legível. Cara, o que eu já peguei de fonte que não dá para ler, ou se tu vai medir no sistema CAD, a fonte tem que estar pelo menos com 1.8 milímetros, 1.7 na hora de tu medir lá no layout. Tem alguns macetes aí que a gente ensina no dia a dia que faz diferença para também para não ter que imprimir para daí ver, porra, deu errado, né, meu? E aí ter que lá reimprimir de novo também já é um custo. Isso aí. Agora, Ana, então a gente falou de um projeto ser elegível. Isso. Então, os erros clássicos aí da falta de experiência, né, e às vezes traz aí prejuízos também no dia a dia. Exato. Outra questão que você trouxe para mim aqui, que a gente estava conversando antes do podcast, foi sobre que papel aceita tudo, obra não. Exatamente, Guilherme. Esse também, esse é um dos erros que eu vejo que aconteceu comigo, mesmo eu tendo a experiência do obra. Então, assim, lembra que eu falei que eu comecei com projetos, depois eu fui para a obra e depois eu vim para projetos de novo. E essa minha jornada fez com que eu enxergasse isso de uma forma muito mais clara. A gente tem o nosso lema aqui que a gente brinca, né, dentro da UI, que é o papel aceita tudo, né. Então, o papel, ele vai aceitar qualquer solução que tu der. Ali no projeto, na tua tela CAD, na impressão, ela vai aceitar. Mas na obra, não necessariamente, pessoal. Então, assim, você tem que pensar se aquilo realmente é executável. Então, assim, ó, engenheiro, preste atenção se a solução que você está dando no seu projeto, seja ele de qual for, realmente pode ser executável em obra. Se realmente aquele sistema construtivo, aquele material, aquele fornecedor que você está indicando no seu projeto, se ele consegue chegar, consegue atender aquele tipo de obra, aquela região do Brasil. Não adianta você fazer o projeto mais lindo do mundo, com a melhor solução que você acredita para a coisa, se não tem como o cliente lá naquela região ou o fornecedor chegar lá e entregar ou aquela tecnologia ser atendida para aquele porte de obra. Então, cuidado com isso. Não é só o projeto que você tem que pensar, é o sucesso da obra, né? Oana, acho que um dos casos mais interessantes de pensar em uma coisa e não ser possível executar é na fundação. Cara, a fundação é clássico. Ó, eu vou deixar eu dar um exemplo que eu já fiz também, né? Pessoal, assim, então, a gente já fez, eu estava fazendo um projeto de uma residência alto padrão numa região, acho que, se não me engano, era interior do Rio de Janeiro, e pela sondagem que deu, pelas cargas que dava e tal, a melhor solução, sem dúvida nenhuma, era a hélice contínua. Por causa do sistema de lençol freático, cargas, solo e tal, eu fui toda prosa, né? Calculei toda a fundação em hélice contínua, detalhe da hélice, perfuração e tal, fiz tudo lindo, maravilhoso, mandei um vídeo para o cliente como é que funcionava a hélice e tal. Depois, sei lá, de dois meses, o cliente chegou para mim e ligou e falou, olha, mas não tem como fazer a hélice contínua aqui. Não tem na região, o mais próximo fica 500 km de distância e o custo para chegar até aqui é surreal, inviabiliza a construção da residência. O que nós temos aqui na nossa região é estaca tal, estaca tal, estaca tal. Dá para tu fazer essa adaptação? E óbvio que daí eu fiz a adaptação. Mas olha só, o cliente perdeu o maior tempão dele tentando achar uma solução que eu nem perguntei para ele se tinha lá ou não e eu tive que fazer um retrabalho ainda depois para arrumar e ainda fiquei pensando, puta, não perguntei para o cara isso, né cara? Olha só, ele perdeu tempo, eu perdi tempo, não era a solução. Então, não adianta, não é a melhor solução necessariamente, mas é a melhor solução que pode ser aplicada àquela situação. Então, isso é muito clássico, é um belo exemplo que você falou aí, Guilherme, que acontece mesmo. Tanto que hoje nós já temos um processo de perguntar para o cliente, a partir do momento que se vai ter fundação profunda, por exemplo, o que tem na região dele, a gente faz uma pesquisa e tal para não cair mais nessa roubada de novo. Eu acho que um outro caso também que a gente trocou uma ideia um dia foi sobre soluções tecnológicas no geral também, por exemplo, metálica, né? Às vezes o engenheiro da estrutura metálica determina um tipo de perfil, mas a gente sabe que nem tudo tem para comprar no Brasil e nessas regiões, né? Exatamente. Aconteceu agora, eu vou até dar um case agora, em dezembro aconteceu ali, a gente fez uma casa em Florianópolis, Santa Catarina, onde ela tinha uma parte sobre pilotis, casa em concreto aparente muito linda e tinha quatro ou cinco pilares que a gente fez em estrutura metálica com perfis cilíndricos, redondos, né? E o cliente começou a fazer o orçamento e ele viu que estava muito difícil de achar aqueles perfis e quando ele achava, as empresas tinham pouca opção, então elas tinham que comprar um lote inteiro, umas barras inteiras daquilo, e aí elas queriam cobrar do meu cliente não só a parte que ele precisava, mas todo o lote que elas estavam comprando, três empresas passaram o estressamento para ele, ou seja, ele estava gastando mais do que o dobro do que ele deveria por causa da quantidade mínima que a empresa via porque aquele perfil nunca sai. Aí no final, ele acabou chamando a gente para a gente mudar aquilo ali para concreto mesmo, né? Fazer esse redondo mais de concreto porque inviabilizou financeiramente para ele essa questão. Então, assim, de novo, aí a experiência, a nossa experiência de projeto foi legal, mas como a gente não tinha experiência da compra daquele tipo de material, a gente também não soube ajudar o nosso cliente na hora de dizer para ele, mas isso aqui vai custar mais ainda do que o valor do perfil por causa desse lote mínimo. Então, mas agora a gente sabe. E aí o volume de projeto, quanto mais você trabalha, mais você aprende e por isso que eu digo que você é capaz de experienciar às vezes dez anos e um, dois anos, dependendo da situação, juntos com esse volume porque é o aprender, é o errar para aprender, né? Junto com esse volume com a gente na Ui. Com a gente na Ui. Perfeito, Guilherme. Obrigada. Isso aí, Ana. E a gente também estava conversando sobre a questão que quando você tem que fazer pela primeira vez um projeto estrutural ou um projeto sanitário ou um projeto elétrico e você olha para o resultado do teu projeto e pensa, e agora, José? Será que está certo? Isso é muito bom. Agora eu vou falar com o público aqui. Deixa eu dizer para vocês como é que foi quando eu fiz o meu primeiro projeto estrutural totalmente sozinha, né? Então, fui lá, fechei o projeto e elaborei ele pela primeira vez. Quando eu terminei o projeto, pessoal, que eu cheguei lá no final e falou tá, tá agora, tá aqui, tá pronto, é só pranchar. Foi uma mistura de alegria, euforia, eu fiquei eufórica de felicidade e terror, medo. Porque eu pensei, meu Deus, está certo, é isso, eu posso integrar, entregar, entregar isso aqui? Isso vai para a obra, não vai cair lá. Eu olhei tudo, eu verifiquei tudo que precisava verificar. Ah, tem muito aço, tem pouco aço, os tamanhos das peças tão grandes, tão pequenos, então, tudo eu fiquei na dúvida, pessoal. E aí, o que você faz numa situação dessa, né, Guilherme? Eu benzi, né? Verifiquei, verifiquei, fiquei dando muitos loopings, que a gente chama aqui de looping no projeto, né? Então, provavelmente, eu demorei para entregar ele cinco vezes mais do que eu entregaria hoje, porque eu estava tão insegura e eu ficava olhando e ficava olhando e com certeza eu não consegui ver nem metade das coisas que eu veria hoje. Se eu pegasse aquele mesmo projetor, se eu botasse aqui na minha frente, eu tenho certeza que eu já identificaria assim uns dez pontos de melhorias em cinco minutos. Mas, é a experiência que vai levando. Então, essa insegurança que eu tive, eu acredito que todos têm, porque a universidade, ela te prepara muito de forma teórica, né? Então, por exemplo, na parte de estruturas, você aprende lá, vai calcular taxa de armadura. Mas o que é taxa de armadura? Como é que tu coloca isso dentro de um pilar? Como é que tu apresenta isso numa viga e isso vai pra obra? Isso, poucas universidades, eu acredito que tem num currículo, algo assim. Tu vai acabar aprendendo em estágios, quando você consegue fazer, ou já no seu trabalho e aí você já tem que resolver isso de forma sozinha. E as literaturas também não têm muito sobre isso. Literatura também é muito teórica na área de engenharia. Então, é um problema bem sério, é uma dificuldade grande que eu tive e, de novo, aí eu ia, entreguei o projeto e aí eu comecei a acompanhar a obra pra entender e aí lá na obra eu identificava coisas, putz, isso faltou, essa informação não estava lá, isso aqui tem que melhorar, isso aqui está ilegível, agora, poxa, está abrindo aqui, eu esqueci de botar uma contra flecha lá, eu não analisei aquilo ali. Então, tudo isso eu fui vendo lá, acompanhando no real, mas, de novo, deu tudo certo, mais sorte que juízo, mas sempre com o risco de poder ter acontecido algo que a gente não conseguia ver na época. Perfeito, Ana. E se alguém está escutando aqui e pensando, tá, cara, mas eu estou aqui num ponto do Brasil que eu não tenho contato com outros profissionais, como é que eu vou ter essa troca, como é que eu vou ter essa oportunidade de aprendizagem, né? Então, de antemão, já diga, siga nós aqui no Instagram, no Instagram da Ana da Uní, siga também o nosso YouTube, o Somos Uní, tem muito conteúdo legal que a gente está trazendo justamente para trazer essas sacadas de saltos na experiência dentro daquilo que a gente já viveu. Eu acho que esses saltos que a gente pode proporcionar aqui dentro da Uní, para quem está escutando a gente aqui, acompanhando nossos materiais, trabalhando com a gente, ou seja, também como aluno, é o que é o mais interessante. Você tem a oportunidade, dependendo de onde você estiver, de dar uns saltos de experiência com esse aprendizado que a gente já viveu. Eu levantei mais um ponto aqui que eu acho muito legal da experiência, do que os anos trazem e que a gente, às vezes, também pode tentar orientar, que é quando o cliente tenta mandar no seu projeto, né? E tenta, inclusive, dizer o seguinte, ai, mas... eu sei que está fora da norma, mas eu queria otimizar mais, não dá para fazer diferente? Como é que tu lidava e lida hoje com isso, Ana? Ah, legal, Guilherme. É um ponto bem importante. A pressão do cliente, vou chamar assim, né? Pressão do cliente, tá? Isso, pessoal, ela... O que eu posso dizer com os anos de experiência é que ela não para de existir. O cliente, ele pressiona lá no começo e ele continua pressionando agora, né? E aí vai muito do nosso posicionamento. Mas, de novo, a experiência e a segurança, ela nos dão muito mais argumentos, né? para lidar. Então, sofri ela no início, essa pressão dos clientes, sofri, mas no início era muito mais influenciável, né? Eu cheguei a realmente mudar a característica dos projetos que eu não estava contente, né? Para atender essa pressão do cliente com medo de perder o cliente, com medo de perder o projeto também. Então, eu tinha tanta insegurança projetual do que eu não queria entregar algo que eu não acreditasse, mas também não queria perder. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui que eu acho que é bacana e que eu vejo que até hoje se discute muito isso, que é o caso da sondagem, né? O cliente sempre enxergar a sondagem como uma despesa, não como investimento dele. Então, no começo da minha carreira, pessoal, eu tinha muita dificuldade em conseguir pedir para o cliente fazer a sondagem e receber a sondagem. E aí, eu acabava fazendo projetos, né? De casas, né? Onde eu fazia sem a sondagem. Eu ia lá no terreno, tentava dar uma verificada e fazia o projeto. Só que tinha duas coisas que aconteciam com isso, né? Primeiro, eu tinha um limite de atendimento que eu tinha que ir lá no terreno, né? Então, eu já gastava uma hora para ir lá. E o que eu fazia quando eu ia lá no terreno, né, Guilherme? Tipo, botava a mão por cima, assim, pessoal, ó. Fechava vibrações, um lençol freático a menos 2,30. E tipo, cara, não sabia, né? De novo, mais sorte que juízo. Então, acabava fazendo sapata por pressão do cliente e tal e achava que não tinha como fazer diferente. Quando nós começamos com a Projeto Estrutural Online aqui, pessoal, cinco anos atrás, eu vou dar uma média para vocês, 60% dos nossos clientes faziam sondagem, né? Os outros não. Hoje, 90% faz sondagem. Mais, 99, né, cara? Acho que hoje a gente tem um framework, pessoal, que a gente só não faz sondagem. Vou até ser bem aqui. Casas, terras, em estilo frame, enterrando os planos. Acho que é a única condição que a gente ainda talvez... Mas a gente ainda assim tenta convencer o cliente mostrando dados para ele como a sondagem pode economizar. Então, esse é um item de pressão do cliente que eu acabava cedendo muito e que hoje não. Hoje eu não cedo. Eu trabalhei, eu criei materiais, eu boto gatilhos, tento mostrar cada vez mais a proposta de valor de ele ter isso. E se o cliente insistir e não ver aquilo, às vezes ele nem é para ser o teu cliente mesmo, pessoal. A gente tem que entender... Isso a gente aprende com o tempo e com a experiência que às vezes tem males que vêm para bem, né? Às vezes aquilo evita uma dor de cabeça. Outro exemplo clássico que eu tive uma vez no início da minha carreira, que foi um cliente que chegou lá, a gente tinha feito todas as barras de pilar lá, tudo barra de 10 e tal, e tinha alguns pilares da casa que tinha dado seis barras de 10 em vez de quatro barras de 10. E ele chegou para mim, não, não, mas eu não quero usar isso aí. O meu pedreiro disse que não precisa, que dá para construir mais dois pavimentos. Quem nunca é engenheiro? Se você é um engenheiro calculista, você vai ouvir na sua vida ou já ouviu que aquela casa que você fez ou aquele prédio que você fez dá para fazer mais dois, três, cinco pavimentos ali em cima, né? Tamo junto nisso aí. E aí, ele queria tirar uma barra de cada pilar. Olha só, ele chegou para mim querendo que eu autorizasse ele a tirar uma barra, não era para ficar em vez de seis, cinco, em cada pilar que tivesse seis barras. Aí eu fiz um cálculo, eu peguei e achei aquilo estranho. cara, vai usar cinco barras, né? Aí eu peguei e fiz um cálculo bem rápido para ele, assim, ah, dez pilar, não sei lá, eu não me lembro de cabeça agora. Eu sei que no final, sabe qual era a economia que ele ia tirar? Tirando aquela uma barra, setecentos e oitenta reais. Essa seria a diferença daquela barra. Falei, cara, tu tem certeza que tu quer botar em risco a estrutura da tua casa toda, de dois pavimentos, uma casa de trezentos e cinquenta mais barras, por setecentos e oitenta reais? Isso o pedreiro vai perder se tu deixar o cimento jogado lá na obra em dois meses de obra. Mas vale tu fazer um barraquinho e cuidar do teu cimento lá? Será que isso não é o suficiente? E aí ali eu comecei a aprender que para você convencer o cliente você tem que dar gatilho no bolso dele e começar a entender e fazer esses cálculos e essas simulações. E hoje, com a tecnologia BIM, que é o que a gente usa aqui dentro da UI, a gente consegue fazer essas simulações financeiras muito rápidas e usar esses gatilhos de forma positiva e deixar o cliente tomar as decisões, inclusive, com muita solução da obra também. Show, Ana. Então, realmente, a jornada do engenheiro de experienciar e aprender da cada novo projeto ela é longa, complexa, mas, bom, e com alguns perrengues. Agora, me diz uma coisa, existe alguma forma do engenheiro se blindar desses problemas que tu citou, e sendo que ele ainda não tem experiências, ele vai se deparar, não vai ainda saber como lidar com a situação, tem como lidar com isso, blindar? Olha, Guilherme, eu acho blindar uma palavra bem forte, blindar eu acho que não, até porque eu acredito que o engenheiro ele nunca vai parar de evoluir, né, esse negócio da melhoria contínua, de você aprender com os seus erros, erros ou enganos, isso vai continuar acontecendo sempre na sua carreira. Blindar eu acredito que não, mas tem como ele fazer isso de uma forma muito mais segura e principalmente muito mais rápida. Como eu te falei, a maioria leva 10, 15 anos para chegar nesse ponto e hoje a gente está batalhando aqui e comprovando um método nosso de que a gente consegue fazer isso dependendo da pessoa, dependendo do nível de entusiasmo e de colaboração e comprometimento da pessoa, às vezes em um ano. Então, cara, olha só o tempo, queria muito eu que no início da minha carreira tivesse uma coisa assim para a gente poder experienciar, porque é prática na veia, então tudo isso ajuda, né? Maravilhando. Até me lembrei da expressão que a gente conversou no dia desses que foi a solidão técnica. Exato. Pessoal, solidão técnica, né? É aquilo que eu falei no começo, você está como engenheiro, você está sozinho, né? Você vai ali, você projeta, mas você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem trocar ideias, você não tem com quem verificar os assuntos. Isso te dá uma solidão técnica, né? O engenheiro, ele olhava muito para o outro engenheiro, para o seu parceiro de formação, eu vou dizer assim, de uma forma muito como concorrente, né? E isso fazia com que a gente se fechasse cada vez mais. Eu tive muito dessa vibe na própria academia, na própria universidade. E a gente, hoje, a gente quebrou isso aqui dentro da Ui com força, porque a gente não acreditava e a gente vê a resposta de forma muito positiva. O compartilhamento, as entregas, você dar primeiro para receber depois, na verdade, cria uma evolução muito rápida no profissional e elimina essa solidão técnica. Com a solidão técnica, você vai levar 10, 15, se não 20 anos, se conseguir chegar nesses 20 anos de carreira, se não sair da engenharia. Existem muitos casos, né, Guilherme? O pessoal que sai da engenharia, para de viver de engenharia, para de ver de projetos, vai fazer outra área, outra coisa, porque tem essas infelicidades, tem esses prejuízos ou simplesmente não consegue mais do que sobreviver disso, né? Então, a solidão técnica, ela é terrível, na minha opinião, nesse sentido. Agora, a comunidade, ela dá esse senso e consegue agilizar esse processo para você. Pausa, Júlio. Então, Ana, vamos agora organizar um pouco o pensamento desse podcast. que dicas que você daria agora para, então, o engenheiro que está passando por essa questão, às vezes, da falta de experiência, para ele poder superar isso logo e poder ter sucesso na carreira? Ah, legal, Guilherme. Eu até anotei aqui, porque eu acho que são dicas muito valiosas e eu não queria perder nenhuma, porque me ajudaram bastante na carreira. Então, pessoal, vamos lá, engenheiro. Eu vou dar sete dicas aqui de como você conseguir evoluir e ganhar experiência, perder a insegurança e o medo projetual. Vamos lá? Então, a primeira, faça parte da comunidade Projetos BIM, né? Então, saia da solidão técnica, ali dentro da comunidade você vai ter troca e a dúvida de um é a dúvida de cem. Então, às vezes, não é nenhuma dúvida que você coloca, é outro que coloca aquela dúvida e você vai aprender com aquela dúvida ali e vai estar compartilhando. Então, isso vai fazer com que você não fique sozinho e consiga evoluir bem nos seus projetos. Vai estar o link aqui embaixo, então, não deixe de participar que isso vai te ajudar. Legal? Vamos lá, dica dois. Acompanhe os materiais e eventos que a gente está fazendo aqui pelo nosso canal e também pelo meu Instagram arroba anadaonui, né? Aqui, eu até botei para você se inscreva no nosso canal do YouTube porque eu vou compartilhar muitas dicas e insights desse tipo de coisa que a gente sabe que faz diferença, esses saltos, como o Guilherme falou, que vão te levar para um outro nível sem que tu precise errar para comprovar ele. Eu já errei por você, então, eu posso compartilhar isso e fazer essa evolução junto contigo, beleza? Vamos lá, terceiro. Essa aqui é muito legal. Ache um mentor, né? Você está aí na sua cidade, você está aí na sua região, ache um mentor, ache um engenheiro que ele possa estar trocando experiência com você, que ele realmente tem interesse em fazer essa troca, em evoluir você como profissional, seja ele mais velho, mais novo, o que é importante é o nível de experiência dele que ele pode te dar na parte de projetos. Já pensou você poder terminar um projeto e passar para esse mentor para ele fazer as análises para ver se você enxergou tudo ou não? E caso, pessoal, você não tenha esse mentor, aqui na UI hoje nós estamos fazendo justamente uma consultoria, uma mentoria em cima desses projetos também, vai ser um produto que nós vamos estar aí em 2023 para ajudar a rampagem de vocês, que daí você termina esse projeto, manda e a gente vai fazer uma análise junto contigo disso. Então, fica em contato com a gente aí que a gente vai te ajudar nesses feedbacks se você não conseguir um mentor pessoal aí na sua região, beleza? Vamos lá, outro. Ah, isso aqui é legal, ó. Foque a maioria das suas atividades do dia a dia em projetos. Eu sei que hoje o engenheiro, ele tem uma dificuldade muito grande porque ele atende muitos tipos de serviço, muitos trabalhos, alguns, inclusive, trabalham em outras áreas ou em outra empresa durante o dia, o cara trabalha na prefeitura e de noite faz projeto e tal. mas você tem que ter no seu dia, todo dia, alguma atividade relacionada a projeto. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Quanto mais você ficar longe, menos você experiencia, mais insegurança você vai ter, né? Então, coloque ali, bloqueia, nem que seja fazer projeto ou seja estudar materiais como esse, por exemplo, ou de outros. Esses materiais que a gente tem aqui no nosso YouTube, se você estiver estudando todo dia, já vai te ajudar a ganhar uma experiência muito bacana. Beleza? Vamos lá. Ah, essa aqui é legal. Dentro da área de projetos, pessoal. Então, você está projetando, você precisa se especializar. Isso vai fazer você acelerar muito o seu nível de experiência. No começo, eu acredito que até você pode fazer e ter mais disciplinas. Quando eu digo especializar, eu quero falar de fazer uma disciplina. Então, vamos lá. Eu tenho estrutura, elétrico e hidrossanitário, certo? Você até pode fazer os três tipos de projetos para experienciar e entender ali um pouco no começo. Mas depois, você foca numa dessas disciplinas e se especializa ali. Ali vai te dar produtividade e vai te dar experiência. Você vai ganhar muito mais experiência se você focar e fazer projetos repetitivos daquela disciplina. Então, isso é muito importante para você ganhar segurança e experienciar projetos. Ok? Foco. Especialize. Vamos lá. O item seis é nunca pare de evoluir nessa área. A área de projetos, pessoal, na verdade, qualquer área de engenharia, você nunca pode parar de evoluir, de estudar, de aprender ferramentas ou métodos. Os próprios softwares são assim. Os softwares que você usa para otimizar sua produtividade, geralmente, eles têm lançamentos e novidades anuais e você tem que estar ligado no que tem de novo. Métodos, como a metodologia BIM, por exemplo, que já é uma realidade no Brasil, você tem que estar estudando, tem que estar vendo o que está sendo feito. Cases reais, projetos, soluções construtivas, sistemas construtivos. Então, você tem que estar entendendo tecnologias na área de automação residencial, predial, hospitalar, seja qual for a sua área, você tem que estar sempre buscando e sempre estudando. Por isso, novamente, que se especializar em uma área, em um nicho e uma disciplina, fica muito mais fácil com que você consiga estudar aquilo a fundo. Legal? e por último, pessoal, a minha última dica aqui é mais comportamental do que tudo, que é o seja humilde, né? Ninguém, ninguém sabe tudo. Você pode pegar um engenheiro com mais experiência do mundo, ele não sabe tudo. Às vezes, ele pode ter uma dúvida de como faz para fazer um link para compartilhar o arquivo dele, mas ninguém sabe tudo, pessoal. Então, seja humilde e pergunte, né? Como a minha mãe tinha um ditado que ela dizia, ela dizia assim, minha filha, feio não é você ter dúvida, feio é você não perguntar para a professora e continuar tendo a dúvida, né? Então, você está ali, você está numa comunidade, você está com o seu mentor, seja humilde, pergunte, mostre a sua dúvida, o pessoal está ali para ajudar e também compartilhe, dê o seu conhecimento. Aqui, a gente sempre brinca, né, Guilherme, que a gente tem um ditado que é give first, você dá primeiro e aquilo vem para você em dobro depois. Então, acho que essas são as sete dicas que eu podia resumir. O que tu acha da gente enumerar elas aí, Guilherme? Faz sentido? Maravilha, enumerem. Deixa eu enumerar. Então, vamos lá. Primeiro, fazer parte de uma comunidade, de preferência Projetos BIM, que é a nossa comunidade aí, nossa que eu digo de todos os engenheiros do Brasil, ok? Ela vai te ajudar a sair da solidão técnica. Segundo, vamos lá, acompanhe os materiais e eventos que a Uní aqui tem feito, que eu, como Ana da Uní também, o meu foco hoje colaborativas de engenheiros do Brasil e que isso seja motivo de reconhecimento para você, engenheiro. Então, eu vou estar me doando, eu vou estar mostrando muito desses erros, muito dessas minhas experiências. Então, acompanhe aqui que eu quero realmente como missão te ajudar nessa evolução. Terceiro, ache um mentor. Consiga um mentor na sua região, consiga um mentor online ou trabalhe aqui junto com a Uní que a gente vai ter as mentorias e vai estar te ajudando nisso. Isso vai fazer você evoluir muito rápido. Quarto, foque as atividades no meio do seu turbilhão, no meio do seu Rio Redemoinho, ache sempre um momento do dia para trabalhar em projetos, seja para projetar efetivamente ou para estudar projetos. Quinto, dentro da área de projetos, se especialize, procure nicho, quando a gente fala nicho, eu quero dizer residência, hospitalar, industrial, predial, vai ficar mais fácil. E outro, é a disciplina, seja estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, fundação, mas procure se especializar que você vai experienciar, você vai ganhar uma expertise muito mais rápido e vai realmente se tornar um especialista naquilo. Legal? Sexto, nunca pare de evoluir, você precisa estar sempre estudando e sempre buscando, o mundo muda rápido e quem se adapta é quem sobrevive. E sétimo, seja humilde. Bote a sua dúvida, não fique com vergonha de dizer não sei. Legal? Fizemos um resumão, hein? Maravilha, Ana. E pessoal que está nos escutando, quer continuar aprendendo mais sobre engenharia civil, a vida na prática, viver de engenharia, não deixem de se inscrever, inscreva agora o nosso canal para isso, aqui no Somos 1i. Também acompanhe o arroba Ana da 1i para mais informações sobre a engenharia civil, viver de engenharia. Ana, mais uma vez, muito obrigado pelo seu cabelo branco distribuído aqui para os nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por nos ouvir. E de novo, siga aí no arroba da 1i, né? Ana, arroba da 1i, olha só. Arroba Ana da 1i, que eu vou estar trocando muitos materiais e me digam também se esses materiais têm feito a diferença, se está legal para vocês, porque a gente vai melhorando. Como eu te falei, a minha missão está estar junto, muito junto com vocês nesse 2023. Valeu, pessoal. É isso aí, Guilherme. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri